Não se admire se um dia um beija-flor invadi A porta da tua casa te deram um beijo e parti Fui eu que mandei um beijo, que é pra matar meu desejo Faz tempo que eu não te vejo, ai que saudade doce Ai que saudade doce Se um dia você se lembrar, escreva uma carta pra mim Bote logo no correio, com a frase dizendo assim Faz tempo que eu não te vejo, que é pra matar meu desejo Te mando um monte de beijo, ai que saudade sem fim Ai que saudade sem fim E se quiser recordar aquele nosso namoro Quando eu ia viajar, você caia no choro E eu chorando pela estrada, mas o que eu posso fazer Trabalhar é minha sina, eu gosto mesmo é doce Faz tempo que eu não te vejo, que é pra matar meu desejo Te mando um monte de beijo, ai que saudade sem fim Fui eu que mandei um beijo, que é pra matar meu desejo Faz tempo que eu não te vejo, ai que saudade doce Ai que saudade doce